Vamos voltar com a Larissa então, direto da 24 de outubro, Campinas, onde acontece o desfile cívico em comemoração ao aniversário de Goiânia. Tô vendo aí o pessoal desfilando atrás da Larissa, tá quente, mas o pessoal não tá nem aí pro calor, né Larissa? O pessoal quer acompanhar essa festa maravilhosa. Senhoras e senhores, vamos ensinar aqui. É isso mesmo, viu Nayara? Vou pedir pro André mostrar aqui, ó, tá cheio de gente já lotada aqui de pessoas acompanhando aqui o desfile, tá? Ah, o exército acabou de passar e agora começa a banda da Polícia Militar neste momento especial do desfile militar, desfile cívico em homenagem aos 90 anos de Goiânia. A gente vem acompanhando então o desfile da tropa da Polícia Militar aqui de Goiás. A gente tá acompanhando aqui então todo esse trabalho, né, todo esse desfile, que é uma homenagem belíssima feita, né? Lembrando que aqui o Ronaldo Caiado, o governador e também o prefeito, o José Arcos, estão aqui acompanhando todo esse desfile também. Nós vamos inclusive mais à frente acompanhando aqui o pessoal da Polícia Militar à banda que tá chegando, né? E vamos conversar também com as pessoas pra saber a respeito como tá essa expectativa, né? Goiânia, vamos conversando com as famílias aqui, enquanto o André mostra aqui. Bom dia, tudo bem? Como é que é o seu nome? Goiânia, todos os anos você vem com a família? Desde pequena eu sempre trouxe meus filhos, sempre acompanhei, adoro o desfile. 7 de setembro, fim de paz de outubro, adoro. Moradora de qual setor? Setor aeroporto. Você gosta de Campinas e considera? Posso, adoro Campinas, adoro vir pra Campininha. Eu tenho paixão por aqui. O que você trouxe hoje? Eu tô com a minha filha e o meu filho desfilando hoje. Pelas escolas? Pela PM. A Polícia Militar? Bacana. E aqui, ó, temos agora então a banda da Polícia Militar, viu, Nayara? Que passam nesse momento causando esse impacto todo, né? Aqui pra população que acompanha esse trabalho, então, aqui do desfile cívico, né? Em homenagem aos 90 anos, então, de Goiânia. A gente vai acompanhando, então, outras forças agora da segurança também, vindo também aqui. É uma coisa muito linda, muito grandiosa que a gente acompanha, então, de todos esses agentes da segurança pública, trabalhando em homenagem à capital também e respeito também a esses 90 anos da nossa querida capital e todo o público acompanhando aqui na 24 de outubro em Campinas. Nayara? É isso aí, Larissa. São as tradições que ainda perduram até hoje, 90 anos depois. Isso daí é uma tradição tipicamente brasileira, né? O desfile cívico acontece em tantas cidades e que bom que essa tradição se manteve também na nossa capital. E é lindo. Você viu ali a banda da Polícia Militar passando. Vale a pena ouvir, vale a pena conferir. Se você tá aí em Campinas, ligou a TV, dá um pulo que ainda dá tempo de você pegar aí um trechinho do desfile. Desfile. Ainda há pouco a gente tá resgatando imagens também do que já aconteceu. Pessoal em peso, caravanas, famílias, pessoas que vêm desde muito novinhas, né? Acompanhando, ou seja, já faz parte da tradição, da cultura dessas pessoas acompanharem o desfile cívico. Na verdade, esperam por esse momento. A criançada se veste, entra no clima também. E aí é mais uma etapa das comemorações dos 90 anos de Goiânia. Que show, Larissa. Que show aí vocês estão mostrando pra gente, então, esse desfile cívico que acontece na 24 de outubro em Campinas. Campininha também que faz parte da história e é um símbolo da nossa linda capital. Quase uma cidade à parte, né, gente? Olha, daqui a pouquinho a gente volta. Larissa, qualquer coisa é só chamar a gente que a gente quer continuar sempre mostrando essa linda festa.